Eu sou Chico Santana e faço parte da equipe que em 1993 criou a Central de Vídeo do Senado, transformada na TV Senado em 1996, e deu oportunidade de entrevistar importantes personalidades. Mário Suárez, presidente de Portugal, Raul Afonso da Argentina, Daniele Pinterrano, ex-primeira-dama da França. Mas a entrevista que mais me marcou foi em 2004, com Leonel Brizola. Eu creio que era um país que acreditava em si mesmo. 90 dias depois, Brizola morreria. Foi a última entrevista que ele concedeu e concedeu à TV Senado. Mário Suárez, presidente de Portugal.